Fala galera, aqui é o Ash trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 71 de Kenshin, eu ia falar, Kenshin Rimura, mas enfim, Ruroine Kenshin ou Samurai X, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, porque Kenshin tomou um pau, eu já imaginava que ele ia fazer isso, geralmente tá gente, geralmente, quando colocam esse lance de chefão vai um boss final, junto com o protagonista muito cedo, geralmente o protagonista vai tomar um pau, e aí tipo, acontece alguma coisa, que aí o vilão não mata o protagonista, e aí ele volta mais forte, é sempre assim, sempre quando usam assim, né, sempre desse jeito, é sempre assim, sempre assim, sempre assim, aí às vezes, às vezes tem alguma coisa que atrapalha e tal, mas eu acho que não é nesse caso aqui, nesse caso eles realmente usaram esse lance de o chefão final humilhou o protagonista, o protagonista ficou cego, e tem que ver o que eles vão fazer com isso agora, como eu falei, eu deixaria ele cego pro anime todo, até pra história, tipo, toda, ele se aposentou cego, é o que eu faria, vamos ver se eles vão fazer isso também ou não, mas antes, não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo, eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Sem relação, bora lá, para o react. Pô, essa música é muito boa, cara, e é muito louco, que é uma música clássica, né? Não, 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 não. Cortou a vibe, véi. A traição, versão azul e WKS. A menina vai trair ele? Esse aí, eu não deveria ter escutado o título, eu fui burro. É que não tinha nada pra falar. Acha? Ixi, meu filho. Se você soubesse... É, é verdade, cadê o amuleto? É, é um medalhão, tudo que faz. Mais um só medalhão. Ah! Você! Calma, gato. É, só dá uma bolinha de papel pro meu gato, que ele fica maluco. Mas o que aconteceu com você? Não é nada. O que está dizendo que esse ferimento não é nada? Não é da sua conta. Não é da sua conta. Se eu não me lembro, eu soube atrás. Você, o que está fazendo? Sai daqui. Acaba vai falar, richoso. Não está vendo que ele está ferido? Nós não podemos deixá-lo aqui. Não se preocupe. Fique fortes. Ai, ai, ai. O que você está fazendo? Não se deixa. Tenha paciência. Vou ser bem mais forte do que parece. Tecnicamente, você é violento. Não queria ficar juja. Você não sabe nada sobre mim. Qual é a sua, hein? É fácil imaginar como você é. Que brinca o tempo todo. Que come sem pariu. E que mora na casa de outra pessoa. Caraca. Eu acertei? Um pouco. Tem outro ferimento aqui? Matarina é um nome tão diferente. É um... É uma perigua. O que você ria? É meu nome cristão. Qual é o seu nome verdadeiro? Eu não preciso me dizer isso. A única pessoa que me chama pelo meu nome verdadeiro é meu irmão e eu decidi assim. Ah, na verdade, pois eu aposto que o seu irmão é um homem muito bom. Por que, por que, por que está sendo tão gentil e tão tranquilo? Coloca as pernas ali. Já, já o Sanosuki vira uma mulher. De novo a música. É a música tema dela, né? Pelo visto. Grosso. O que o meu irmão faz é absoluto. Ele guarda... Guarda muita tristeza dentro dele. Está tentando... Tentando salvar as pessoas. E você nunca vai entender. Ele tem uma ideia maravilhosa e você não consegue ver isso. A vida das pessoas, hein? O que é de tão maravilhoso? É em mal tratar as pessoas. Isso é uma falta. Eu não perdoço o irmão. Você veio para matar o meu irmão. Matar não. Vai dar uma bela coça. Esse fosse aqui outro em nome, em nome que você chama de ideia maravilhosa. Seu irmão acaba com a vida das pessoas. Meu irmão está errado. E agora eu devolvo o meu medalhão, entendeu? Perdi. Ele é o meu tesouro. É uma lembrança de mim. Mas você tem que devolver. Ele é meu. O medalhão? Aqui é o medalhão. O que é que tem? É isso aí. O ruim é que ele caiu no penhaço que ficou todo machucado por causa do medalhão. O que é que eu falo por isso? Em nome do meu irmão. Não vou ativicar aqui. Eita, matareza. Eita, matareza. Matareza. Não. Eita, sem corrida, matareza. Hoje nós faremos uma lição e eu contarei uma história de Deus. Isso vai ser muito bom. Se morre, papada Helena, pode me dizer alguma coisa? Deus existe mesmo. O que? É porque até meu pai, que acreditava em Deus, ele morreu. Mas... Ele é o que está no dia errado. É, algumas pessoas me bateram quando viram o meu medalhão. Caraca, eu ia elogiar muita dublagem das crianças, mas aí a maiorzinha falou e ficou um pouco ruim. Fala, ué, a qualidade está boa. Difícil. É, voz de criança estar boa. Aí foi a menina grandinha, foi e falou. Não, se eu não, há um país que está tentando colonizar o Japão. Chova, mas o seu herói do século irá causar um tumulto no Japão. Será uma ótima oportunidade para eles, que sempre querem nos ajudar em tudo que puderem, se enraquecermos o governo Mergi. Nós teremos tudo. As águas mais modernas, canhões, qualquer coisa que precisarmos. 50 submarinos e 10 de os soldados. Devido à energia do Salvador, o mundo dos seguidores cresceu. E em nome de Choco, a evolução de Deus, eu estou certo que é possível ter 10 mil pessoas ali em Jumaraya. Gostei da bota. E não a Polônia Ocidental. O motivo de reconcordar e unir forças com países estrangeiros, é porque eu achei que os nossos amigos se dedicavam a comer com Deus. Se tivermos ajudadores, por meio de submarinos e soldados, a ideia se tornará a riscar. Façam o acordo com eles. Não é permitido colonização. Eu quero que eles ganham uma independência absoluta do país de Deus. O que eles quer dizer, Monsalita? Construir um país no ideal não tem sentido. Sem um acordo não acontecerá nada. Ah. Cuidado, senhorita, madadeira! Aham. Não, 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 não. Eita, preola! O seu irmão acaba com a vida das pessoas! Você foi pra matar o Sanuzuki ou pra matar o seu irmão? Acho que o Sanuzuki, né? Ou não? Foi pra matar o Sanuzuki com uma arma. E eu não joguei fora, Sanuzuki. Eu encontrei seu tesouro de qualquer maneira. Por favor, acredite e espérito. Eu não��amente. Não, eu não. Não, eu não. Caraca! Você está enxergando? Você esticou o dedo bem na hora que a Joaninha pousou? Ou você sentiu ela? Papo reto? Coloca uma venda? Tipo, o... Como é que é? Kenshi? De Mortal Kombat? Kenshi, você estava ouvindo? Não, só estava ouvindo o som do vento. Olha, eu sinto que posso ver muitas coisas também, que eu realmente não reparava quando chegava. Viu? Por isso que eu quero que ele fique cego pra sempre. Mas você não pode ficar assim. Porque é uma nova... É uma nova vida pro Kenshi. Nós temos que lutar um contra o outro com a macaqueira, o rio do rio Ameque. E eu tenho que derrotar João Alfonso. Mas, filha, tá calor? Desde que eu dei um rei ontem à noite, meus sentidos estão mais fortes do que nunca. Se a alma de Showa Makusa é tão pobre, ele não vai conseguir usar o estilo que tem em Tsurubi muito bem. Eu realmente tenho que lutar com o Showa Makusa, mais uma vez com tudo que eu tenho. Mas, Kenshi, como faz isso? E mesmo não enxergando, eu sei como você está agora. E a única coisa que estou preocupado não são meus olhos, mas você ter... Kenshi, eu estou aqui, ó. Olha lá. Caraca! Mas, sabia que... Então, descobriu alguma coisa? Ai, claro, foi ótimo. Não poderia ter sido melhor. Ai, eu descobri um grande segredo de Showa Makusa. Sabe o que é a gente não é nova? Amada Lena! Quem que achou? Filha da mãe. Mas o que isso está fazendo aqui? Esses dois são do consulado holandês. Se trombou com eles. Chega na vantônia, chega na vantônia, chega na vantônia. Não? Ainda bem que você não foi. Você de novo, mano. O que você ainda está fazendo por aqui? Se você estivesse indo embora. Olha isso, porque eu não tenho tempo para almeçar com você agora, certo? Acho que nem ele, porque... Estão te sendo aquela técnica outra vez? Cara, técnica com a pressão do ar. A única pessoa que sabe usar isso nesse mundo. É, você é um problema mesmo. Pode ter certeza. Mas eu acho que... Está mais horrível que a conhece. Porque a gente já tem um cara. Você vai confiar a técnica dele? Ou você está blefando? Ah, não. Conseguiu. Eu ganhei. Você só prova a técnica. Entendi você. Pô, o Sanosuki tem... Pode fazer uma coisa muito louca. Não sei se eles vão fazer isso. Com essa técnica. Vai acabar, já, já. Mas eu estou muito tempo. Pode acreditar. Eu estou até pronto para a cara de novo. Que aí eu falo no finalzinho. O que está fazendo? Vai aproveitar que eu não posso fazer nada agora, né? Tenha compaixão, mesmo que ele seja o final. Astruridava a madeira em cima. Hã? E agora eu não quero admitir. O seu golpe ainda é fortemente. Além disso, uma pessoa que tem poder de vida. E morre sobre as pessoas que são os mochinhos. E eu não sou Deus. Eu vou te dar a pena de mim. Eu judei que servia o nosso churro. E esse domingo também. E morre sobre as pessoas que são os mochinhos. Bullying aqui não! Você tem uma gratidão eterna por ela. Eu era o meu filho e ela tomou conta de mim. Por dois meses. Foi a primeira vez que eu conheci pessoas que me tratavam que eu me deixou. Pessoas que se tornaram meus deuses. Estou pronto para morrer. Reluz com as a qualquer hora que seja preciso. Calma. Não é assim também. O senhor Amacusa é muito otimista. Ele acha que aconteceríamos com o povo interno se ajuda em países estrangeiros. Se quiser nos derrubar o governo de Medina, não podemos fazer isso sozinhos. Pede-se do que acontecerá comigo. Só eu costumo fazer o trabalho sujo. Pode ficar tranquilo. Porque você não vai fazer exatamente o que eu contar. Chocou Amacusa. É, ele tem um grande carisma mesmo. É quase como um deus. Mas, para dizer a verdade, o demônio me atrai mais do que deus. Quê? Pode chamar isso de uma coisa de sangue. A primeira vez que eu vi Chocou Amacusa. Chocou Amacusa. Chocou Amacusa. Chocou Amacusa. Chocou Amacusa. Eu sabia que finalmente poderia colocar o documento em ação. Eu encontrei uma varinha mágica chamada Chocou Amacusa. Eu balancei uma varinha. E muitos seguidores vieram até nós como formigas. Formigas com o poder de destruir esse país. Ah, pergunta. Essas caveiras são seguidores? Mas, porém, é bem que o governo. Senhor Santo, eu encontrei uma coisa interessante. Isso. Isso é... O medalhão da Mariana. Eu encontrei no caminho para cá. O carinha vai servir para alguma coisa. O carinha vai servir para alguma coisa. Calma, o fanatismo aí já é demais. O que é? O segredo de Chocou Amacusa é para ter pena? É. O que é? A tragédia aconteceu? Aqui, Chocou Amacusa. O que é? A tragédia aconteceu? E a tragédia aconteceu? O que é isso que eu me vi? O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? tá entrando numa nova fase do personagem que é ele cego, ou seja, ele vai ter que se reinventar, vai ter que provavelmente criar novas técnicas ou usar as técnicas dele mais desenvolvidas e tal como eu falei, se reinventar eu faria a mesma coisa com o Sanozuki por quê? Ele, né antes ele tinha a espadona, agora tá no soco e teve aquele lance dele aprender a técnica lá de explodir as pedras e tudo mais pega essa técnica, já que o moleque falou que ele é o único que sabe pega essa técnica pra ele também e cria um personagem no estilo ele tem socos que usam um ar como golpe, mas se ele pegar você em cheio, ele usa aquela técnica de explodir as pedras que é quase tipo, ah, se ele acertar você fisicamente, você já era pra criar esse lema de personagem, entendeu tipo, ele usa usar o soco no ar que te afeta mas se ele te acertar fisicamente, você já era eu faria esse tipo de construção pro Sanozuki eu tô achando que ele precisa um pouquinho desse lance de se reinventar também não sei, eu não diria se reinventar porque aqui o Kenshin precisou ficar cego pra se reinventar aqui não aqui só o Sanozuki pega uma uma habilidade e aprimora ela então eu construiria o Sanozuki nessa pegada ele usa os socos no ar que afetam agora se ele te pegar fisicamente já era é uma coisa que tem que ser amedrontadora tipo, ah meu Deus se ele me bater fisicamente lascou se ficar no ar até beleza até eu consigo esquivar e tal agora se ele me acertar fisicamente por exemplo se ele acertar meu ombro meu ombro já era se ele acertar meu outro ombro outro ombro já era se ele me acertar em pontos vitais aí sim já era eu faria esse tipo de construção pro Sanozuki que eu tô achando que ele tá precisando tá ele foi bem um um personagem carismático mas numa pegada humorística né mas eu acho que aqui é o momento dele com o vínculo que ele tá tendo com a Madalena e tudo mais eu acho que aqui é o momento dele e eu acho que aqui eu faria uma coisa nessa pegada acho que seria interessante mas enfim vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido eu vejo vocês nos próximos vídeos valeu falou e até mais